E olha que coisa legal que eu encontrei aqui no Recife, o carro da Rainha da Inglaterra. Esse Lincoln que vocês estão vendo aqui, é ano 1933, levou muitas autoridades aí do mundo, inclusive a Rainha da Inglaterra quando esteve aqui em Pernambuco. Aproveita, fica babando aí mais sobre o carro, que eu vou em busca de mais novidades, vou contar muito sobre esse carro lá no nosso canal do Carro Arretado, lá no YouTube. E eu sou o jornalista Silvio Menezes, falando hoje aqui, diretamente do Recife. Tá babando aí?